Papão TV apresenta Giro Bicolor Um oferecimento Rogério Fernandes Business Center Construção Quadra Engenharia Após a grande vitória por 3x2 sobre o 13 da Paraíba com o gol salvador de Rômulo aos 36 do segundo tempo o Paissandu continua na luta pela classificação e jogará fora de casa neste sábado às 19h contra o craque de Catalão em Goiás No concurso Garota Verão 2014 onde participaram 20 modelos representando clubes e balneários do Pará quem levou a melhor foi a candidata Bicolor a jovem Clícia Lima, de 16 anos A torcedora Rayana Correia está representando o Paissandu no concurso Belas da Torcida promovido pelo Portal UOL A Bela do Papão já está na disputa contra a candidata do Palmeiras e deixa um recado para a Fiel Bicolor Torcida Fiel Bicolor, sou Rayana Correia e conto mais uma vez com o voto e a força de vocês no concurso Belas da Torcida do UOL representando o Clube do Paissandu E nos últimos dias, a experiência de comunicação do Paissandu foi tema na oficina Conteúdo Esportivo Multimídia da Semana de Comunicação da Universidade Federal do Pará a Muvuca na Cumbuca 2014 Quem ministrou a oficina foi o assessor de comunicação do clube, Fernando Torres juntamente com a assessoria de comunicação e o coordenador da Papão TV, Murilo Deirani Os alunos puderam conferir como é feito o fotojornalismo no Paissandu, no Departamento de Comunicação puderam tratar a imagem, colocar no site uma galeria de imagens, um treino do Paissandu Acaba sendo uma experiência única porque não encontra esse tipo de oficina comumente E é importante que os alunos tenham essa experiência para entender como é que funciona por trás das câmeras e que consigam, na prática, ver como é que se monta um programa como esse que vocês estão vendo agora